O marido chega em casa, o marido chega em casa e diz pra mulher, amor, vamos brincar de médico hoje, e a mulher diz, de, vamos amor, mas do SUS ou particular da, e o marido, não, é que eu não, eu não entendi, aí ela diz, se for do SUS é daqui a seis meses, particular eu quero 300. Boa noite.